Plena luz do dia, no cruzamento da rua Senador João Lira com a Vasco da Gama, em Jaguaribe. Acompanhe. A vítima estava no carro quando foi abordada pelo criminoso. Ó, a vítima estava parada no carro, quando de repente, ó, o criminoso com a mochila nas costas, deve estar se passando por um trabalhador ou estudante. Coloca a faca no pescoço da vítima, ameaça, ó, bora, saiu, perdeu, ou tal, e o marginal leva o bem. Esse senhor só sabe que já foi assaltado quando encerra o livro, velho. Um marginal desse, rapaz. Ah, o caba lá dentro, dá vontade de dizer, ah, o caba lá dentro com a pistola, rapaz. Ah, o caba lá dentro com a pistola. Ah, o caba de longe pra deixar esses bichos tirados aí no chão. Me desculpe a indignação, mas tem que dizer, eu não vou estar alisando esse negócio, não. Porque isso é muito revoltante, velho. Trabalhador no seu carrinho lá, um carro popular, carro simples, carro de alguém que é batalhador na vida. O senhor que a gente tá vendo já de idade, aí chega uma alma cebosa dessa, rapaz. Coitado, rapaz. Bota a arma, bota a faca no pescoço do cara, aí esse vagabundo pega pra ir assaltar por aí. Isso aí é revoltante demais, homem. Ah, Bruno, você tá indignado? Tô indignado porque eu me coloco no lugar do trabalhador. Trabalhador parado no seu carro lá. Aí chega esse marginal, essa alma cebosa, que não tem outro nome pra definir. Há um cara bom lá dentro pra dizer, tu quer o carro? Tome daqui de dentro, tome daqui de dentro. Pelo amor de Deus, rapaz. Isso aí é de se revoltar, homem. Indignado. Coitado, fica desesperado no meio da rola. Meu Deus, levaram o meu carro. Isso aí é de se indignar, homem. Há um cara bom de trás desse trailer aí pra deixar esse cara no chão. Bruno, você tá estimulando a violência? Ei, eu tô estimulando a violência? Tem violência maior que essa daí? Tem violência maior que essa daí? Me responda. Não dá mais, velho. Toda hora assalto nessa cidade. Carro tomado por assalto, moto, bicicleta, celular, relógio. Pelo amor de Deus, homem. Lá vai o bicho, é quebrando. Como se fosse estudar. Aí vem o cara, puxa a faca, abre a porta. Bora, abriu. Aí coloca a faca no pescoço do trabalhador. Bora, bora, senão eu lhe mato aqui, ó. Trabalhador, faça isso não. Peraí, rapaz, sou um trabalhador, tal. Peraí. E o marginal, bora que eu vou lhe matar, ó. É na hora que ele desce, ó. Se rende, ó. Tá rendido o pobre, ó. Pega o telefone, rapaz. Ele tenta aí brigar e tal. E o mala vai. Isso é muito revoltante. Muito, mas muito. Por isso que vez por outra você escuta a notícia de um estirado por aí. Vez por outra, eu sei que você tá me acompanhando no programa. Eu sei que você que fez isso aí tá me acompanhando agora. Porque os caras assistem o nosso programa. Eu sei que vocês assistem. Mas uma hora a tua conta vai chegar, bicho. Não fica por aí, não. Eu tô falando pra você. Não se cria. Uma hora a tua conta vai chegar. Eu tô dizendo pra você. Deixa eu mudar de assunto, porque... Eu... Eu queria... Vou ficar calado.